Estou aqui para te mostrar por que aprender sobre direção de fotografia vai dar um salto na sua carreira e no seu trabalho. Já pensou em trabalhar para grandes players do mercado como Netflix, Amazon, HBO e Apple Plus? Eu vou te ensinar sobre iluminação, enquadramento, câmeras e lentes. E aí, preparado então para filmar como um profissional? Então afina esse refletor, prepara a câmera e ação! E aí